Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, sou Randy Marcos, fisioterapeuta. E eu me ensino a eliminar a dor do seu paciente DTM já no primeiro atendimento. Mesmo que você nunca tenha estudado DTM na faculdade, mesmo que você tenha pouca experiência com DTM, mesmo que você nunca tenha atendido o paciente com DTM. E a minha missão hoje é falar sobre técnicas cranianas externas. Como utilizar o seu paciente? Como tratar o seu paciente com essas técnicas? Você tenha a certeza que o que eu vou falar para você é sobre uma metodologia técnica de tratamento que não só eu conquisto o resultado no primeiro atendimento, mas dezenas, centenas de alunos utilizam essas técnicas e já colocaram em prática e tiveram resultados no primeiro atendimento. É super importante que eu saiba qual o nível de conhecimento que você tem. qual o parâmetro que eu tenho com você para te conduzir a uma fase de conexão clínica, neurofisiológica e física. Porque a partir desse entendimento, você começa, Luísa, você começa, Jaqueline, a entender caramba, o meu paciente pode sofrer isso, pode sofrer com isso, e eu não estou conseguindo entender. E aí, Mirna, quando você tem esse entendimento da conexão dos músculos, da articulação, com toda a relação neurofisiológica que o crânio apresenta, você consegue efetivamente decidir sobre a melhor técnica e, além disso, decidir a mais efetiva, a mais eficiente. E essas técnicas podem ter a ver com estalido, podem ter a ver com bruxismo, podem ter a ver com apertamento, com vários sintomas, inclusive com pacientes que não têm DTM clássica, mas tem cervicalgia, tensão cervical. Quem tem esse tipo de paciente no consultório? Coloca aí. Eu tenho. Tensões que vão para dor de cabeça crônica, que não melhora. Quem tem esse tipo de paciente aí? Diz. Eu tenho. Coloca aí. Porque é exatamente para você entender que, muitas vezes, o disparo da disfunção de ATM já está relacionada com sintomas de pacientes que não melhoram que estão cronicamente aí com você. E, a partir desse entendimento, é que você precisa construir o seu raciocínio clínico. Então, se você acha esse conteúdo interessante, já faz o seguinte para a gente começar. Tem uma setinha aqui de compartilhar. Clica nela e compartilha para dois amigos da área que podem se beneficiar muito sobre esse assunto. Vai lá, compartilha e me diz. Compartilhei. Quem já compartilhou para a gente entrar nessa. E o que eu quero, de fato, trazer nessa live, trazer nesse conteúdo, é, primeiro ponto, qual a relação do crânio do ponto de vista neofisiológico e mecânico com as dores do paciente de DTN. Após isso, mostrar os benefícios de se utilizar esse tipo de técnica. E, diante dos benefícios, trazer clareza para você sobre os sintomas. Ah, bruxismo, está lindo. trismo, cefaleia, cervicalgia associada, para poder você conectar e ter clareza da importância de se utilizar esse tipo de técnica para deixar o seu paciente com DTN sem ou já no primeiro atendimento. Isso é muito simples quando se tem acesso ao conhecimento. Então, eu não quero aqui falar a mesma coisa que todo mundo fala sobre a TME, a TME, a bruxismo, o tipo de bruxismo, o básico que você pode encontrar em todos os livros. Eu quero trazer para você um conteúdo que pouca gente fala, que dificilmente você vai encontrar em outro lugar. Pode ter certeza disso. E, diante dessa perspectiva, o que é que você precisa entender? Qual é o grande detalhe disso? As técnicas cranianas sejam internas ou sejam externas. Quais são as técnicas internas? As técnicas intraorais, técnicas que trabalham com a mobilização da arcada superior, da arcada inferior, de língua, de região de palato, que trabalha com músculos. E quais são as técnicas externas? As técnicas externas estão associadas às relações ósseas. E essas técnicas externas ósseas, do ponto de vista direto ou indiretamente, podem afetar a ATM justamente por todos os ossos do plano estarem associados. seja da relação mecânica osso temporal osso parietal um junto do outro onde a interferência parietal compromete o temporal ou seja um problema à distância frontal que não tem conexão direta com o temporal mas que interfere no parietal que interfere no esfenoide e pode indiretamente afetar esse temporal. isso do ponto de vista mecânico do ponto de vista neurofisiológico você tem uma relação entre trigêmeo e cervical estruturas relacionadas diretamente com a função da ATM uma com os músculos mastigatórios e outra com a função mandibular então se você tem pacientes com limitação de abertura tensão trismo apertamento o trigêmeo pode estar comprometido pode ter alguma disfunção associada agora se você tem pacientes com alteração de mordida movimentos estalidos alteração tônico-postural de cabeça e pescoço você pode ter uma conexão cervical e tudo isso está diretamente ligada à estrutura do crânio externamente e para isso eu quero trazer para você visualizar tá então quando a gente tem o crânio do paciente de DTN paciente com disfunção a gente tem o temporal a gente tem o hospital o parietal esfenóide frontal órbita osso nasal maxila e aqui mandíbula para completar dessa forma desse jeito a gente começa a entender é um ponto chave quando a gente corta todo o crânio aqui nós temos quinto par de nervo crâniano e nervação nervo trigêmeo e nessa região posterior nós temos cervical cervical deixa eu só ajustar a câmera aqui para a galera do instagram ok cervical e essa estrutura cervical essa estrutura trigeminal vai estar conectada de que forma conexões trigeminais e cervicais qual a conexão ponto um ponto um o controle muscular do sistema crânio-cervico-manibular o controle dos mastigatórios pelo trigêmeo e o controle do sistema crânio-cervical pelos músculos inervados pela cervical e diante disso o que é que eu encontro eu encontro a relação neurofisiológica mecânica mas que estão muitas vezes dissociadas do ponto de vista clínico e aí é que está uma grande oportunidade para que você se diferencie no mercado para que você se diferencie no mercado você tem que entender o seguinte presta muita atenção pacientes com dores de cabeça crônica tensões cranianas anteriores tensões cranianas posteriores dor de cabeça crônica opa quem aí tem esse paciente e não correlacionava com a DTM paciente com cervicalgia crônica que não passa com cefaleia tensional que não passa quem tem esse paciente possivelmente esse paciente que está no seu consultório ele sofre de um problema crânio-sérvico-mandibular onde esse problema crânio-sérvico-mandibular está associado a uma disfunção da DTM e não efetivamente é um sintoma da DTM e dessa forma a gente entra em uma correlação direta dessas estruturas e aí gente você começa a ver quando começa a entrar do ponto de vista de análise crítica de olhar o seu dia a dia a quantidade de pacientes que vem chegando na sua clínica a quantidade de pacientes que podem não estar melhorando ou já não melhoraram por falta dessa conexão você começa a perceber que talvez seja isso que estava faltando para você ter os melhores resultados se você acha isso para você coloca aí isso estava faltando coloca aí nos comentários que eu quero sentir se essa é a sua realidade porque que para mim quanto mais direcionado para o seu problema para resolver a sua dificuldade melhor eu quero que você entenda e comece a praticar e utilizar esse tipo de técnica tá e aí se estava faltando só basta que você continue acompanhando para que você vá aprendendo cada vez mais aprofundando essas relações independente se você for dentista fisioterapeuta fonodiólogo qualquer área de atendimento da DTM você precisa entender essas relações precisa entender e quais as vantagens disso veja só se eu tenho uma separação do crânio poção anterior poção posterior como está aqui nesse desenho e essa região orofacial crânio superior pelo nervo ramofitálmico maxilar e mandibular é de inervação trigeminal a parte occipital que é inervação de cervical alta pode estar conectado diretamente com os suboccipitais com tensões alterações tônico-posturais de cabeça e pescoço e aí muitas vezes você diz ah meu paciente tá com dor tá com dor do DTM tá com limitação de abertura tá com apertamento tá com trismo e não consegue construir um raciocínio clínico nem para começar um atendimento e você quer atender esse tipo de paciente como se você fosse capaz de fato de achar a causa verdadeira do problema e na verdade o que é que você faz aqui o paciente tá com apertamento o paciente tá com dor cefaleia crônica limitação de abertura estalido e você tratando sintomas quando eu falo dessas conexões neurológicas eu tô trazendo uma vantagem acima da média diante de todos os seus concorrentes de todos aqueles que estão tratando os seus pacientes por quê? porque poucas pessoas sabem disso coloca aí nos comentários poucas pessoas sabem disso e eu vou falar agora existem tecidos que geram informações para o sistema nervoso central e esse sistema nervoso central processa e gera uma resposta eu vou dar um exemplo claro por exemplo quando você está mexendo no seu celular e você está aí mexendo no seu celular você olha vê algo legal por exemplo você vê o coraçãozinho do like aí você aperta no coraçãozinho todo mundo aí só para a gente entender tem um coraçãozinho aqui no like aperta aí no like para você ver o que eu estou dizendo você quando aperta no botãozinho você tem uma leitura na verdade uma recepção do toque essa recepção do toque passa por um processamento o processador do celular ele envia uma resposta um sinal de que deu certo começa a subir o coraçãozinho aí você diz poxa deu certo o toque que eu fiz o estímulo que eu fiz apareceu então no crânio no corpo nós temos estruturas como ossos pele tá músculos vasos vísceras que tem receptores esses receptores semelhantes ao nosso celular vão receber as informações que muitas vezes estão no periósteo ou nas regiões suturais essas regiões de periósteo e sutura tem informações ali tem conteúdos ali de início de conversa como você aperta no coraçãozinho aperta de novo pra ver ó quando você aperta sobe o coraçãozinho essa aferência esse estímulo começa a processar dentro do corpo gerando uma resposta denominada de aferência e a aferência é coraçãozinho subindo e a resposta trigeminal quando eu tenho um comprometimento anterior onde essas estruturas tem aferências para ela é exatamente ou hiperestesia aumento da contração muscular aumento da alteração do tônus muscular podendo gerar os sintomas caraca coloca aí gente caraca quem entendeu coloca aí caraca porque justamente quando você entende isso você precisa dizer o seguinte eu tenho que interromper essas comunicações eu tenho que interromper essas informações para que o meu trigêmeo meu sistema trigeminal pare de mandar uma resposta de contração quando ele para de mandar a resposta eu quebro o ciclo de alteração do tônus e a partir dessa alteração do tônus você começa a melhorar a amplitude você começa a diminuir dor você começa a restaurar a função articular então a primeira coisa é isso que você tem que entender por que eu tenho que utilizar essas técnicas no crânio por isso que as técnicas internas vão ajudar a quebrar essas comunicações e essas comunicações vão fazer com que o sistema trigeminal diminua sua resposta sua referência que aumenta a contração muscular e os sintomas dos pacientes uau então eu quero que você saia dessa mediocridade eu quero que você assuma o poder dentro da sua profissão e seja capaz de o paciente chegar você eliminado dele no primeiro atendimento que o paciente diga doutor o seu atendimento é caro mas vale a pena porque foi demais a sensação que eu tive eu me senti muito bem o paciente ele só não quer viver com dor só não quer viver com dor mas pra isso ele precisa encontrar quem resolva o problema dele precisa encontrar alguém que seja capaz de eliminar o dele no primeiro atendimento faz sentido aí quem tá adorando aprendendo muito coloca aí tô adorando quero saber nos comentários de vocês tá e aí ó gente da mesma forma que você tem o sistema trigeminal a gente tem uma relação direta com a cervical sintomas crânio cérebro mandibulares que você precisa corrigir pra eliminar o sofrimento do seu paciente caso contrário você vai enxugar gelo se você é desses profissionais que gosta de enxugar gelo se você é desses profissionais que gosta de ter seu paciente reclamando com dor gosta disso você gosta disso então continua fazendo o que você faz tudo bem agora se você quer se tornar reconhecido se você quer ter a estabilidade na sua agenda se você quer ter seu paciente com aquele boca a boca aquela empolgação ah preciso trazer minha mãe ah preciso trazer minha esposa ah você precisa fazer aquilo que ninguém tá fazendo você precisa ter técnicas que surpreendam o paciente entenda uma coisa quem aí é casado tem namorado ou tem namorada é casado entenda você pode passar dez anos cinco anos com o seu esposo com a sua esposa mas se ela te surpreende você vai dormir irradiante naquele dia por mais que você já goste dela já goste dele pensando nisso a sua missão é surpreender o seu paciente em todo atendimento com técnicas mais assertivas com rapidez diagnóstica porque é nesse momento que o paciente sai encantado por você então já coloca aí nos comentários eu preciso surpreender o meu paciente eu preciso surpreender o meu paciente coloca aí nos comentários pra você não esquecer pra você não esquecer isso eu tô falando de algo que centenas centenas dos meus alunos já fazem e que quase sempre vocês veem aí no meu feed no meu youtube no meu instagram relatos depoimentos de resultados incríveis mas sempre tem aqueles que preferem se manter na mediocridade preferem se manter na média dos profissionais que cobram 100 80 120 e mesmo assim ainda tem agenda instável enquanto que quem está utilizando tem um aluno por exemplo que já passou para o patamado de 250 reais o atendimento e com a agenda aumentando só cresce entendo a coisa o que enche a sua agenda não é seu preço é seu resultado o que enche a sua agenda não é seu preço é o seu resultado o paciente ele está pronto para pagar o que for possível para ele viver sem dor o paciente está pronto para pagar o que for possível para ele não ter sofrimento e você precisa enxergar essa realidade comunicar essa realidade para fazer a diferença na vida deles por que você casa com seu esposo por que você casa com sua esposa porque ela ele faz diferença na sua vida e quando você está com alguém que faz diferença na sua vida você quer manter essa pessoa na sua vida e aí entenda o paciente ele só vai se manter no tratamento com você se você fizer a diferença na vida dele então já coloca aí nos comentários eu preciso surpreender o meu paciente preciso fazer a diferença e é essa proposta que eu trago que uma pessoa com dor o que é que ela quer? viver sem dor viver sem dor e se não for para fazer isso qual é a sua missão? e se não for para ver o paciente sorrindo qual é a sua missão? então quando você começa a dominar essas relações técnicas você começa a aprofundar no processo e aí qual é o grande erro que existe dentro do processo terapêutico do paciente e DTM? é literalmente ponto 1 vou trazer dois erros básicos atender o paciente com o entendimento de que o problema da DTM é ou muscular ou articular muitos de vocês devem ter aprendido isso quais são os tipos da DTM? muscular e articular verdade ou não? verdade ou não? fala pra mim aí verdade tipo de DTM muscular ou articular esqueceram o principal a DTM as dores neurofisiológicas as disfunções neurofisiológicas as disfunções que comprometem o sistema trigeminal a disfunção que compromete o sistema hipoglosso a disfunção que compromete a cervical a disfunção que compromete o facial sim mesmo na DTM porque os músculos faciais trabalham na sinergia no controle proprioceptivo da simetria da face do movimento dessa estrutura uau caraca caraca coloca aí quem quem puf explodiu a mente com isso agora então quando você tem essas possibilidades o segundo erro que é colocado nisso é utilizar técnicas localizadas utilizar técnicas na região apenas localmente e essas regiões localmente elas começam a sobrecarregar cada vez mais a estrutura faz sentido para vocês gente porque as tensões locais por estímulos de origem neurofisiológicas quando a gente elimina as tensões locais o estímulo continua cronificando as informações neurológicas trazendo um padrão de sensibilização central de sobrecarga central e de sintomas crônicos como alteração de humor depressão insônia fibromialgia fibromialgia uau quem tem pacientes com esses sintomas aí e você acha que não tem muitas vezes um paciente com disfunção de ATM a disfunção de ATM não quer dizer dor na ATM a disfunção de ATM não quer dizer dor no bruxismo dor relacionada ao bruxismo não quer dizer que tenha bruxismo quer dizer que exista uma disfunção no sistema estomatognático e essa disfunção está gerando literalmente um comprometimento que pode chegar a ter dores em outras áreas e essas dores em outras áreas é que vão trazer a debilidade desse processo tá o comprometimento desse processo pra você ser referência nessa área gente você não precisa entender técnicas apenas locais relaxar a musculatura você precisa entender como localmente essas disfunções se instalam e a partir daí ao entender buscar a correção na raiz do problema ok e aí a forma mais correta nesse sentido de utilizar as técnicas crânianas externas primeiro tá vai anotando aí quem tá anotando tudo aí eles estão anotando tudo coloca aí primeira coisa você precisa definir os ossos as estruturas que estão comprometidas e aí eu vou fazer um teste uma dinâmica bem clara pra vocês entenderem tá ó pra vocês fazerem uma dinâmica e entenderem isso se eu coloco minha mão acima da orelha e os dedos acima da cabeça se eu coloco minha mão acima da orelha e os dedos acima da cabeça e a partir disso eu comprimo as duas mãos ó comprimo e volto comprimo e volto façam isso também comprimem e volto muitas vezes você vai perceber que parece que um lado ele se deforma mais do que o outro o outro parece que o osso é mais rígido e isso pode ser em força média isso pode ser em força anterior e isso pode ser posteriormente em força posterior do crânio quando você entende isso você vai entender o seguinte ora o meu grande problema é entender onde tem vida isso é física lá do fundamental lá do ensino médio tudo que tem vida se move logo tudo que precisa ser corrigido está sem movimento o que precisa ser corrigido está sem movimento e aí quando você comprime anterior posterior médio e começa a perceber ah o meu lado direito é todo mais preso do que o esquerdo opa tem alguma coisa aí eu preciso recuperar essa mobilidade que se não está boa possivelmente vai estar comprometendo o meu trigêmeo que se não está bem possivelmente vai estar gerando uma função alterada da minha cervical que se não está bem vai estar gerando disfunções no paciente e dores caraca faz sentido isso que eu digo para vocês gente então veja como fica claro depois desses pontos então é a partir do entendimento da raiz do problema é a partir do entendimento da base que você vai construir o passo a passo para eliminar a dor e o sofrimento do seu paciente mas não aplicando técnicas por aplicar e não escolhendo técnicas por aplicar ah meu músculo está doendo vou lá e relaxo não faça isso você pode estar tratando uma consequência como causa que de curto prazo esse tratamento pode fazer com que o seu paciente aumente a dor sabe aquele paciente que você fala com ele e diz e aí como ficou ah doutor quando eu saí a dor voltou toda e ainda teve um dia que eu não aguentei quem já teve um relato assim o paciente saiu bem passou meia hora chegou em casa a dor voltou pior porque você está tratando sintoma como causa e na DTM isso é um dos erros mais comuns e a maior vantagem de você entender essas técnicas cranianas externas é você conseguir implementar introduzir buscar as recuperações neurofisiológicas os estímulos neurofisiológicos faz sentido aí pra vocês gente faz sentido quero saber se vocês entenderam que pra mim só vale a pena se o que eu estiver falando aqui estiver trazendo você de um ponto A para um ponto B um ponto B mais alto um ponto B onde você se sinta mas capaz um ponto B onde você no mínimo se sinta uau instigado a ser um profissional melhor porque não existe querer ser valorizada querer ter uma agenda estável e não ter essa vontade de crescer e não buscar conteúdo que lhe impacte que leve você a um faturamento maior que leve você a um impacto maior a uma surpreendente estratégias de abordagem do seu paciente é sobre isso é sobre isso sobre impactar o seu paciente positivamente e levá-lo e levá-lo diretamente para uma caracterização de recuperação total do seu paciente e aí sim a partir dessa capacidade de eliminar a dor do seu paciente é que você vai começar a ter uma maior rotatividade um maior crescimento da sua agenda e aí não para mais é um caminho sem volta resultado exponencial indicações crescentes é isso então quem precisa ter melhores resultados coloca aí eu preciso ter melhores resultados coloca aí nos comentários coloca aí nos comentários uma vez que você toma consciência do que você precisa você começa a focar a direcionar naquilo que é importante e a partir dessa importância você começa a agir em direção a isso e para ter técnicas como essas nas suas mãos você precisa acessar conhecimento você precisa acessar cada vez mais conhecimento e aí ó pra vocês que estão na live e ainda não estão no grupo do telegram gratuito com 3 mil pessoas lá dentro 3 mil pessoas diariamente eu coloco conteúdo falo sobre algum tópico esclareço dúvidas que coloco na caixinha de perguntas eu trago conteúdos exclusivos só lá pra dentro tá eu quero quando acabar essa live aqui você escreva no meu direct manda uma mensagem pra mim telegram que aí eu mando o acesso para o grupo gratuito do telegram tá que é um grupo onde você tem esse conteúdo exclusivo pra que você consiga melhorar o seu processo de avaliação o seu raciocínio clínico pra que no final os seus resultados sejam muito melhores pra que no final os seus resultados representem o aumento e melhora na sua agenda os seus resultados representem o seu reconhecimento e aí você sair do domicílio e ter seu próprio consultório você sair do consultório e montar sua própria clínica por quê? tudo depende do resultado e o resultado depende do conhecimento e o conhecimento depende da decisão da sua atitude em adquirir esse conhecimento faz sentido gente aí pra vocês? caraca que demais que conteúdo que clareza eu acredito que eu consegui dar pra vocês tá e aí gente eu dei clareza pra vocês foi bom pra vocês quem gostou aí aperta no coraçãozinho gente Deus abençoe a todos tudo de bom bom descanso valeu tchau